E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, porém, eu tô muito preocupado. Hoje eu tô muito preocupado, galera, porque o negócio é o seguinte. Hoje eu vou testar a fidelidade da minha namorada. Hoje eu vou tentar descobrir se um cara chegar nela de carrão, ela dá moral ou não dá moral? Ela aceita uma carona ou ela não aceita uma carona? Essa é a questão do vídeo de hoje. E pra fazer esse teste com ela, eu chamei um amigo meu aqui. Eu confesso pra vocês que eu tô com medo desse vídeo, porque, mano, já pensou? Se, tipo assim, se ela aceita uma carona, velho, eu vou morrer do coração. Então, por isso, eu já tô aqui, ó, com o Fiofó na rifa, já vou pedir a ajuda de vocês, deixando um like nesse vídeo aí, sério, deixa o like nesse vídeo. E, bom, o negócio vai ser o seguinte, o Cesar vai me ajudar, né? E, mano, o Cesar, ele tem essa Porsche aqui. Vocês já viram aí, antes no canal, né, essa Porsche. Porém, mano, a Andressa, ela não acompanha muito bem, assim, os vídeos. E ela também nunca conheceu o Cesar antes. Por isso, eu chamei ele pra me dar uma ajuda nessa parte. E vai funcionar da seguinte forma. Fala, ô, César, eu só vou te falar uma coisa, mano. Preciso explicar pra galera. Tu toma cuidado, viu? Por quê? Tu toma cuidado. Não, mas tu toma cuidado mesmo. Ué, vai que ela aceita carona aí. Porque tu é novo ainda pra morrer, né, Cesar? Ô, louco! Né? Já pensou, Cesar? Sem querer, a caminhonete dá uma ré no seu carro. Toma cuidado. Não, tá bom. Ó, eu já expliquei pra ele aqui o que ele tem que falar, né? Ele não pode passar nada do que eu falei, senão ele morre. Mas, ó, o negócio vai ser o seguinte, mano. Eu marquei de encontrar com a Andressa perto da academia que ela tá dando aula. E ela vai me esperar em um ponto de ônibus. Eu falei pra ela me esperar num ponto de ônibus que fica mais fácil pra mim parar e buscar ela. Só que, enquanto ela vai tá me esperando, o Cesar vai chegar na minha frente. O Cesar vai chegar primeiro. E vai chegar, mano, oferecendo uma carona pra ela com essa Porsche aqui. Mano, eu não sei qual que vai ser o resultado desse teste que eu tô fazendo. Eu sei que eu tô assim, ó, orando, orando. E, ó, cuidado, hein? Cuidado, mano. A vida é curta, entendeu? A vida é curta. A vida é curta, entendeu? Cuidado, Cesar. Cuidado. Não mesmo, não sei. Não que eu seja ciumento, mas, sei lá, se de repente você falar alguma coisa a mais, depois você cai de um morro aí, né? Ah, mas sai me... Sei lá, depois eu peço ajuda pra você pegar um coco ali em cima e sem querer o coqueiro cai. Nossa, não pode sapotar, não. Mas de resto, ó, tô contando contigo. Tu vai chegar nela e vai oferecer carona pra ela, tá ligado? Caso ela não aceite, você vai dar uma insistida. E quando você realmente ver no que que vai dar, você pega e pode sair fora ou você me avisa. Se caso ela aceitar a carona, eu vou te mandar a minha localização e você vai direto de encontro comigo e vai parar o carro do meu lado, porque daí, mano, eu vou ter que falar com ela o porquê ela aceitou essa carona, não é verdade? Com certeza. Bom, então, mano, vamos fazer o seguinte. Cezinha vai na frente. Eu vou lá também, porque eu combinei de buscar ela, né? E o César vai na frente pra fazer esse teste aí. Meu câmera também vai filmar ele chegando. E, César, seja o que Deus quiser, mano. Seja o que Deus quiser. Rapaziada, vamos orando aqui. Já deixa o like aí, é sério. E se inscreve aqui no canal também. Partiu testar se minha namorada é interessante ou não. Ai, meu Deus do céu. Teste fidelidade. Aí ferrou. Se der errado, mano, ferrou, tá ligado? Ferrou, ferrou, ferrou. Mas eu tô torcendo aqui, orando aqui pra Deus aqui, pra que tudo dê certo. Bora lá, Cezinha. César já ligou aqui. Ai, meu Deus do céu. Partiu. Galera, momento de tensão aqui. Que o César acabou de ir pro ponto de ônibus. E eu vou esperar o sinal dele, tá ligado? Pra saber o que que vai dar isso aí, mano. Eu tô aflito, tá ligado? Eu tô nervoso. Confesso pra vocês. E, mano, seja o que Deus quiser, velho. Vou pegar. Vou parar de gravar aqui um pouquinho. E vamos esperar o sinal do César. A mensagem dele ou a ligação dele. Oremos. Rapaziada, tô chegando aqui perto do ponto de ônibus que a gente combinou. E, meu, vamos ver se esse teste, se ela vai conseguir passar. Acho que ela já fazendo um barulho pra chamar aquela atenção, né? Oi, moça? Tudo bem? O que você tá fazendo aqui? Você esperando com o meu namorado pra me levar pra academia? É? Pra aula, vamos. Ah, mas eu acho que não... Você quer carona? Não. Você chega... Não, mas eu acho que você chega mais rápido. Ele vai demorar muito, você acha? Não, daqui a pouco ele tá aí. Brigadão mesmo. Não, tem certeza? Sou louco. Ô, louco, moça. Mas é muito longe dessa academia? Porque, não, se for pertinho, acho que não tem problema algum. Não, tá de boa. Obrigado mesmo. Ele já tá vindo, já. Nossa, mas você é muito brava assim sempre? Não, só tô de boa, só tô esperando com o meu namorado. Ah, nossa, mas eu acho que você não vai curtir um rolezinho no Porsche, assim... Meu, o que faz que você não entendeu que eu tenho namorado? Não, tudo bem, eu não tô falando nada, só tô te oferecendo uma carona. Não, obrigada, mas precisa não. Mas mesmo assim, valeu. Nossa, tá, então tá, né, já que você é tão dura assim, eu acho que não tem muito o que eu fazer, né? Eu tentei só ser educado, só pra você saber. Ah, sim. Eu aguento isso aí, não vai ser a sua gentileza, mas não precisa, beleza? Nossa senhora. Gente, que braveza, pelo amor de Deus. Rapaziada, eu vim aqui perto do ponto, mano, e eu tô vendo ali, mano, que ele tá lá fazendo a missão, tá ligado? E, mano, eu não sei o que que tá dando isso, tá ligado? Ó, o carro acabou de sair. Eu acho que ela não me viu aqui. Bom, vamos lá, vamos ver qual que vai ser o que ela vai falar. Quero ver, mano. Só quero ver. E aí? E aí, Mike? Certo? Tudo. Libera aí, pra mim, super. Tudo bem? Tudo. Cara estranho, veio aqui parando pra oferecer carona. Como assim? O cara passou agora, pô, que ofereceu carona. Te ofereceu carona? É. Mas... Foi onde eu tava ainda, falei que tava na academia da aula, ele perguntou se não queria carona. Falei que não precisava, porque o meu namorado tava vindo e tal. Ele deu uma insistida, mas logo tinha saído embora também. Sério? Sério? Estranho. E o que que ele falou assim? Ah, só ficou oferecendo carona mesmo. Ele falou assim, ai, não precisa ser sério assim. Porque o senhor era sempre sério assim. Eu falei que não, porque eu só não queria carona dele. E tipo, agradeci e pronto, ele foi embora. Sério? Uhum. Que loucura, hein? É loucura. Do nada? Aham. Que estranho, né, Andressa? Estranho. Caraca, do nada, né? Aconteceu isso? É, então. Estranho? Estranho mesmo. Muito. Fica dando carona pra desconhecida. Esse cara é louco. Ele quis arrastar o cê? Você não quis, não? Não, vai saber. Hã? Vai saber. Tonto, né? Como assim? Cara besta. Se foi isso. Do nada? É, do nada. Estranho. Eita. Mas você já pegou carona com estranho? Eu não, não sou idiota. Na verdade, é um amigo meu que eu mandei ali, ó, pra ver o que que você faria. Ah, é sério? É. Ai, mais, só o 340. Era um teste, ué? Oxe, teste pra quê? Porque eu não sabia qual que seria a sua reação. Vai saber se... Chega um cara de carrão e tal, você... Como é que você topava? Até parece. Claro que não, nada a ver. Aff. Gente, que linda. Que linda. Ai, Mike, só você mesmo. Era um teste? Era um teste de fidelidade. Ah, engraçadinho. Ainda bem que você não caiu, senão eu ia estar arrasado uma hora dessa. Ainda bem, né? Eu ia estar arrasado. Ai, Mike, você é terrível também, por favor de Deus. Agora, então, eu vou te dar a carona aí pra academia, né? Ainda bem que não aceitou a carona, porque senão... Ainda bem. Senão... Ai, Mike, só você mesmo. Já pensou, rapaziada, se ela pegasse a carona, mano? Já pensou? Nossa Senhora. Será que não aí terminava? Será? Hã? Acho que sim, né? Será? Acho que terminava. Rapaziada, eu acho que, né? Ia ser uma coisa bem crítica, assim, na nossa vida, viu? Sou na mais crítica desse semáforo aqui, ó. Mas, hein? Ainda bem que, né? Aquela sacaron aí não rolou. Porque, mano, eu estava aqui, ó, com os nervos a flor da pele. Deixei nos comentários o que vocês acharam disso tudo aí. Deixei nos comentários. Eu vou estar lendo aí o comentário de vocês. Vou ter que voltar ali, por perto, ali, pra me pegar e avisar pro câmera e voltar pra casa. Porque ele estava te filmando escondido e você não viu também, hein? Sério? Mas o que ele estava filmando? Bruno? É, ele estava escondido. Não, onde ele estava? Está escondido atrás da árvore. Bruno... Ó, rapaziada. Bom, confesso que eu ainda estou meio nervoso ainda. Ó, estou tremendo aqui, ó. Deixei nos comentários o que vocês acharam. Ainda bem que aqui, ó... Ainda bem que, né? Ufa! Ufa! Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima é nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend